o salve rapaziada começando aqui mais um vídeozinho hoje da Hilux limpinha meu patrão tá aqui ó patrão deu uma olhada ali patrão tá bom beleza é a gente não é perfeito né mas faz o que pode aí ó o vídeo não deu para ser feito antes porque tava muito corrido daí agora eu tô finalizando no vídeo pode ela limpa e o proprietário dela tava com pressa aí tivemos que adiantar o serviço agora ela tá limpa e a finalizada só fazer o acabamento aqui e entregar para o proprietário e vinha tava que tava suja hein gente meu deus mas agora ela tá tá limpa pronta para e a Hilux mais um trabalho feito aqui no WF Lavacar vocês que não vieram que visitar o Lavacar vem visitar que vocês vão gostar do serviço o serviço de primeira o pessoal que de confiança trabalho trabalho bem agradar a clientela também gente 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 é isso aí gente vou ficando por aqui vocês que gostaram do vídeo compartilhe e vocês que não são inscritos no canal se inscrevam no canal e deixa um like e lembrando para não esquecer e ativar o Sininho para receber as notificações vídeos e se inscrevam no canal e se inscrevam no canal gente beleza espero que vocês se assistam e falou pessoal até a próxima